oi gente voltei tudo bem com vocês então o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo de quando eu fui na loja que eu fui de 1 25 produtos de 1 25 1 dólar 25 centavos que estava pesquisando preços aí no brasil de algumas coisas aqui tudo bem que tem coisa mais barata no brasil mas eu quero dizer o mesmo produto a mesma marca expressão absurdo então eu resolvi fazer um outro vídeo para mostrar para vocês e comparar os preços só para vocês terem uma noção fiquei passada com essas coisas que eu primeiro vou mostrar para vocês a primeiro se inscreva no canal para você que é novo aqui está chegando agora se inscreva compartilha ative o sininho de notificações e deixa o like né então vamos lá primeira coisa vou mostrar isso aqui isso aqui é tipo um cloro né é um de lavar lembra que eu mostrei para vocês no outro vídeo para vocês que não assistiu o vídeo tá no card é só vocês dá um tá aqui ó então vocês se você quiser você pode voltar lá assistir antes para depois assistir esse vídeo ok então é isso isso aqui é de colocar no vaso sanitário de lavar é tipo um cloro água sanitária que tem aí no brasil mais ou menos só que o mesmo produto a mesma marca para vocês verem vou colocar colocar o preço aqui e aí vocês vão comparar o preço eu fiquei passada 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 o segundo produto é esse aqui eu não sei eu não consegui achar exatamente esse mas a mesma marca para vocês verem com 25 eu achei eu fiquei passado com o preço que eu vi eu não sei se eu consegui colocar aqui no vídeo mas se você quiser dar uma pesquisada lá para você ver no mercado acho que foi no mercado livre que eu achei então eu achei um absurdo preço tudo bem tem produtos mais barato igual eu com certeza tem tem papel toalha aí que é muito mais barato do que esse aqui né mas eu tô falando igual falei para vocês né é a marca a marca entendeu mas claro que tem papel toalha aí muito mais barato esses aqui eu não consegui achar o valor e eu não consegui achar o valor mas você não vai pesquisando porque tem um similar né que esse aqui aqueles de desinfetante spray de vocês colocar na tá sentindo cheirinho que depois que vocês limpam então nesse que eu não pesquisei eu vi coisas similares mas como não tinha nada a ver então não não coloquei aqui no vídeo e aí esses copos também eu não vi acho que eu vi eu vi pesquisei muito bastante e só vi na Amazon daqui então eu vou colocar aqui o preço de quanto que tá na Amazon daqui nos Estados Unidos ok para vocês tem uma noção que até na aula não tá mais caro e eu paguei dois por 1,25 vocês viram no vídeo anterior né então vamos lá essa esponjinha também eu vi no Brasil tem do mesmo jeitinho uma gotinha tá essas coisinhas assim e acho que se eu não me engano ela tá nove reais é comparado aqui 1,25 tá muito mais caro né eu não vou converter porque esse mesmo se convertendo ainda essa aqui tá mais barato que seria cinco e pouquinho que o dólar tá cinco e alguma coisa hoje 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 falando do câmbio de hoje tá cinco e 50 70 não sei então mesmo assim ainda sairia tá mais caro no Brasil deve ter mais barato deve aquele no no japoneses lá deve ter mais barato né então mas eu tô falando esse aqui outra coisa esse aqui gente eu acho eu não achei exatamente igual eu achei um similar e eu vou colocar aqui para vocês então mas também deve ter mais barato se você pesquisar bastante deve ter eu só pesquisei aqui pela internet então que esses ganchinhos de pendura a toalha né tá vendo bom então ele e pera gente que acho que o fone tá meio bom então ele acho que tá igual tá normal você está saindo a voz você tá saindo a voz normal mas vamos lá então acho que eu não acho eu coloquei aqui o valor também acho 15 alguma coisa e eu paguei 1,25 e não sei se deve ter mais barato com certeza e mais caro também aqui também a mesma coisa né então essas essência eu achei um absurdo se bem que aqui também tem uma loja chamada o target depois eu vou fazer um vídeo lá no target também então lá no tags no dia que eu comprei esse aqui é na dólar 3 eu antes fui no tags resolver umas outras coisas lá e aí lá tava 11 dólar 11 11 alguma coisinha cada um e eu paguei 1,25 tá vendo no Brasil também tem tem no mercado livre exatamente igual só que a diferença que esse aqui é de 20 ml e no mercado livre se eu não me engano é de 16 ml no mercado livre então é um absurdo tem de vários preços tá tá aqui gente tá aqui o valor tá e aí e esse que o dental eu tinha mostrado para vocês no vídeo anterior também eu não lembro o valor mas eu vou colocar aqui tá então só que tá muito mais caro tá muito mais caro e eu não lembro eu não sei mas eu nunca tinha eu não vi cheguei a ver no Brasil esse produto tá então essa mesma marca tá gente essa a mesma marca tá muito mais cara eu não lembro mas tá aqui o valor e lembrando que foi 1,25 que eu paguei esse lencinho de colágeno de tirar maquiagem também tá super mais caro eu não lembro quanto que foi que eu paguei ou quanto foi que eu vi na internet só sei que eu paguei 1,25 então só que com certeza tá muito mais caro e tá aqui o valor dele tá em real no Brasil tá outro essa máscara e eu não vi igual não assim a caixinha não sei se é igual a quantidade eu não lembro mas esse aqui mas eu achei igual a mesma coisinha tá gente e com certeza tá muito mais caro só não lembro o valor mas tá muito mais caro tá mas tá aqui como sempre o valor e aí tem esse desodorante eu tinha mostrado para vocês eu também não lembro quanto que tá no Brasil mas tá aqui o valor e 1,25 só que outras lojas convencionais tipo normais tipo igual eu falei agora não tá você vai se vai pagar mais caro então é porque essa loja é mais barato também e se eu não me engano nessa outra loja que eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês ele é ainda mais barato nessa eu paguei 1,25 se eu não me engano na outra é um dólar tá gente tem essa outra esse colágeno tá vendo que eu mostrei também no outro vídeo esse aqui eu achei um absurdo de caro no mercado livre que tem aí no Brasil é um absurdo um absurdo então e é o mesmo o mesmo produto gente a mesma marca o mesmo produto e tá aqui para vocês dar uma olhada tá aqui é muito barato mas gente é só nessa loja não sei eu não pesquisei nas outras lojas muito mais caro né como se no Brasil a gente vai pesquisando vai olhando pegando quanto tá barato né gente que aqui também não é tudo mais barato não tá e lembrando que tem a taxa né gente a gente vê essas coisas assim 1,25 tá lá na loja 1,25 a taxa a gente vai pagar a mais sabe aqueles juros aqueles impostos que a gente paga no Brasil no produto que já tá tudo embutido aqui não é assim aqui não funciona mas desse jeito a gente vê lá que igual quando a gente faz um vídeo lá mostra para vocês o valor de igual você na loja né tudo 1,25 mas na hora que você vai pagar você vai pagar um pouquinho a mais não lembro exatamente não sei se é 6% alguma coisa assim deixa eu listar aqui ó igual a nota essa aqui é a nota do outro vídeo sabe do que eu comprei essa loja aqui ó então ó não sei se dá para ver aí ó tudo 1,25 lá não dá para ver não dá para focar e total na loja tinha pagado bem baixinho eu não lembro exatamente a porcentagem só que essas coisas eu comprei eu tinha pagado eu comprei bastante coisa e eu paguei 27,50 mas no total tinha dado 29,77 porque eu paguei 2,27 de impostos então quando a gente vai a gente nunca tem que ir com as razões é assim você nunca vá com tipo você quer comprar uma coisa de 20 dólar você nunca sai de casa só com 20 dólar porque na hora de você pagar você sempre vai pagar aquele imposto a mais né igual no Brasil que os produtos é tudo os impostos já embutido entendeu e esse aqui também né gente isso aqui é tradicional né então isso aqui tem de vários preços no Brasil também e eu acho que eu não coloquei o valor porque isso aqui tem de vários preços mas com certeza aí no Brasil é mais caro né tem 25 mas com certeza é um pouquinho mais caro aí no Brasil mas em contra de todos os valores então gente então o vídeo é esse é se vocês gostaram vocês deixam like compartilha avisa pros amigos que eu tô com um novo canal então quer dizer tô com um novo canal não né é o mesmo que eu tinha começado eu tinha feito o canal esse canal eu tinha dado uma parada que eu tinha começado lá na Alemanha quando eu morava na Alemanha não vai ser um vídeo produzir é outra história para outros vídeos então aí eu comecei lá e depois teve todo esse negócio com o vídeo aí acabei dando uma parada lá e agora que eu voltei então é isso gente se vocês gostaram deixe seu like compartilha ative o sininho de notificações e deixe sugestões aqui do que vocês querem ver tá do que vocês querem ver que eu esteja filmando o que vocês querem saber quais são suas curiosidades aqui no Brasil no Estados Unidos ok beijo até mais